Ele matou o enteado. Matou o enteado de 17 anos. E mais, foi além. Esse homem que o senhor e que a senhora estão vendo, ele ainda tentou matar o outro enteado. É enteado dele também, outro rapaz? Um deficiente físico de 15 anos. Tudo pra se vingar da mãe. Tem o áudio já do WhatsApp aí que eu havia falado? Tem separado esse áudio? Pois bem, vocês vão ver na reportagem que o padrasto tinha discutido com a mulher que o acusava de traição. O Jazonias passa a ameaçar a família. Ele mata o rapaz muito jovem. Ele pega o celular, grava uma mensagem no WhatsApp e avisa a mãe dos meninos o que estava prestes a fazer. Ele comete o crime e manda uma outra mensagem de voz. Nós temos essas mensagens. Ele diz pra mãe que tinha acabado de perder o filho assassinado, que tinha adorado matar o filho dela e que vai voltar pra terminar o que começou. Veja só. Um jovem de apenas 17 anos, ainda dormindo, foi morto com golpes de faca pelo seu padrasto. O seu irmão, de 15 anos, um deficiente físico, também sofreu golpes de faca, mas não veio a falecer. O acusado é Jazonias Araújo dos Santos, que após cometer as agressões, fugiu tomando rumo ignorado. A nossa reportagem conversou com Danilo, um dos irmãos das vítimas. Ele relatou que o padrasto teve uma discussão com sua mãe, que havia descoberto algumas coisas a respeito dele. E por vingança, pode ter cometido o crime. Seus filhinhos queridos, você vai ver o que vai acontecer de hoje pra amanhã, tá? Aí na hora que eu cheguei em casa, tava tudo quieto. Porque eu abri a porta, porque eu empurrei a porta do quarto assim, aí eu não aguentei minhas pernas. Eu nem lembrei do meu outro irmão, lembrava assim onde é que ele tava, mas minhas pernas não ajudavam a ir pra frente, só queria sair. Aí nisso ele tinha pegado meu irmão deficiente, metido a faca nele, só que acho que ele pensou que matou ele dentro do quarto. Só que meu irmão é gordo. Gordo? Acho que ele aguentou. Aí na hora que ele me viu, ele falou, Dani, Dani, tá doendo, tá doendo. Aí meu avô pegou e levou ele pro hospital. Eu espero que ele pague pelo que ele fez, né, porque a dor que ele tá fazendo a nossa família passar. E como ele já tinha ameaçado a família uma vez, ele falou, não, eu vou fazer o que eu falei pra ninguém desacreditar de mim. E aí, Lu, você gostou de ver se os dois filhos mortos? Gostou? Que eu amei matar. Eu vou voltar ainda pra terminar de acertar o resto todinho. Acertar ele bem acertado também. Você me aguarda, viu? A gente espera que ele seja preso, né? É o que todos nós esperamos. Que ele seja preso e que mudem de uma vez por todas essa legislação.